O primeiro dia do inverno não vai ser muito frio não. Vamos dar uma olhadinha então como é que está o nosso mapa? Na quarta-feira as temperaturas ficam um pouco mais elevadas mesmo no amanhecer. O sol ainda predomina em parte do estado amanhã, mas a partir do fim da tarde pode ter alguma chuva a partir do extremo oeste do Paraná. Isso acontece por conta de uma área de baixa pressão que se desloca para o sul do país. Mas o primeiro dia do inverno não vai ser de muito frio não. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Cascavel tem mínima de 13, a máxima chega a 21 graus. Em Guaíra mínima 14, máxima 24. E Campo Mourão tem mínima de 12, máxima 22 graus amanhã. Jacarezinho tem mínima de 14, a máxima chega a 24. Telemacuborba mínima de 10, máxima 21. E aqui na capital mínima de 9 e a máxima deve chegar a 19 graus amanhã.